Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com o meu irmão A gente vai falar uma coisinha simples, tá? Vale a pena comprar um Fiat Uno? Sim, vale a pena, né? Por quê? Os principais motivos que vale a pena comprar um Fiat Uno? É... bem econômico O que eu diria? Deixa eu ver... Tem uma manutenção, em algumas partes, até relativamente fácil Porque tem serviço mecânico que é mais difícil, né? Mas boa parte dos serviços mecânicos nele são bem mais fáceis que outros modelos, certo? Uhum E também o preço de peça também, eu acho, muito barato Fácil achar também Fácil, isso Compatível com vários carros, como Paris, Siena também E também, no caso das peças, caso a pessoa escolha É bem mais fácil achar, por exemplo, original é tipo genuína Ou original, assim... Original no mercado fora da concessionária Seria as mesmas que são usadas de fábrica Mesma peça do carro Isso Ou até uma paralela Primeira e segunda linha e tal Que ainda é uma peça igual que tem no carro Isso Somente um pouco mais barata É A qualidade do mundo é muita coisa Mais vendida em concessionária É Concessionária não, como se chama auto peça Auto peça, é por isso Normal, essas peças é normal Isso, que dá pra achar também aquelas originais lá Que até auto peça acha que é original Seria o que? Não é genuína do carro ali com estampado a marca Mas, ela é Ela é feita pro carro Ela vai funcionar normal Ela vai funcionar normal Isso É, vai funcionar normalzinho Igual você falou aí É fácil achar a peça Isso É As peças são baratas Também acho É principal custo-benefício Bom custo-benefício É econômico É super econômico É um motor 1.0 super fácil de consertar, né? E por ser 1.0 É isso aí Mesmo sendo 1.0 Eu acho ele com uma potência e um torque razoável Muito bom pra um carro 1.0 É um carro muito bom É Porque o motor 1.0 dele É Tem bastante força É bastante econômico É um carro muito bom mesmo Super econômico Silencioso Sim Por dentro não dá pra ouvir nada Sim Tipo assim você tá andando na rua Super sensuoso os volantes Macia, direção macia Sim Muito bom É nem precisa de direção andráulico É isso que eu falo Tem uma geometria boa Quer ver? Dá pra virar o volante parado Ó Levinho Levíssimo Certo? Então o que acontece? E tem outra coisa também, né? Que a gente sempre fala sobre esse carro aqui Que é a questão também da Pode ver A questão da economia Sim Tá? Do motor fácil Motor se faz de consertar Isso Interno super confortável Carro muito bom mesmo É Tem apoio de braço É bem confortável Apoio de braço em todas as portas Com comando aí ó Tem Do vidro elétrico lateral E de carro também tem o comando aqui Do passageiro Tem apoio de braço nas quatro portas É um carro super confortável mesmo Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, vou falar um carro aqui O melhor carro que você pode usar no dia a dia É um carro super econômico Super prático Super fácil de consertar É o Fiat Uno Pra quem não conhece as principais vantagens do carro Motor no ponto zero Sim, motor no ponto zero Esse carro é muito incrível Por quê? Sabe por que ele é incrível? Olha a altura desse carro Esse carro é um jipe Tá vendo? A altura do carro É muito alto mesmo Certo? Um carro muito bom Muito Muito vantajoso Super prático Mecânica super simples Motor muito bom Motor no ponto zero Carro com câmbio de cinco marchas A ré tem aquele Pra você colocar na ré Super prático Painel super fácil de você mexer Super intuitivo Muito bom Retrovisor Muito maneiro Retrovisor Um carro que Todas as peças nele são resistentes Tá? Motor no ponto zero Tá? Flex nesse modelo Porta mala Se não me engano É 290 litros Super prático Se você Rebater o banco Colocar o banco traseiro Pra fretir E praticamente cabe bastante coisa Muito bom mesmo Certo? Super prático Tá vendo? Olha o carro com o quê? Olha o farol O farol é Aqui é a lente de plástico Tá? Muito prático mesmo Muito bom Carro super vantajoso Super maneiro Ali é onde a água da chuva entra Tá? Esses dois aqui É... Ele entra ali E vai pra baixo E esse daqui É da parte do motor aqui Entra E vai lá pra baixo Certo? Um carro super prático Super fácil de consertar O motor dele é um motor muito forte Tá? Um motor assim Certo? Muito prático mesmo Muito bom Tá? Um carro muito prático mesmo Então... Vantagem de um fio de húno Espaço interno é incrível Um carro que tem um espaço interno gigante Tá? Ah... Outra vantagem É um carro que sobe qualquer morro Tá? Se der defeito fácil de consertar Ah... Se você souber consertar Você conserta em casa mesmo Tá? Ah... Super prático Frio muito bom Dura bastante Ah... O motor dele é muito prático Pra você estar consertando Aqui em baixo Super, super Muito bom mesmo Certo? Então é um carro que vale muito a pena Por quê? Principal das vantagens O painel dele é de plástico Tá? Não... Você pode deixar no sol Por vinte... Trinta... Tanto faz Anos Certo? Vinte anos Vai ficar assim Certo? É um carro super prático Super econômico Tá? Ah... E é super vantajoso Principal vantagem do carro A altura do carro É um carro que é um Jeep praticamente Tá? Muito bom É... Barro Aqui dentro aqui ó Numa boa Ah... Passa em qualquer lugar Dá pra você andar Se você quiser tá no campo Anda no campo Numa boa Tá? Aqui tem esse aqui Que é quando ele fica na chuva E dá isso aqui ó Esse aqui todo carro dá Tá? Embaixo de resolução é bom você limpar Tá? Mas essa sujeira aqui do carro normal É um carro super fácil de você tá consertando O carro é um show a parte É um carro super confortável mesmo Tá? O painel dele é bem prático Bem legal Bem intuitivo A... Maçaneta aqui da porta Super, super, super fácil de você tá... É... Consertando Esse espaço aqui é normal Tá? Certo? Recomendo você colocar essas calhas aqui A maçaneta dele é assim Recomendo você colocar essas... Essas... Calhas aqui ó Ajuda bastante Tá? Ah... Tampa do combustível aí de cá Tá? Tem um ótimo aqui Tem um... Pra você colocar Algumas coisas aqui em cima Certo? Ah... Vamos lá Motor Sempre coloca aquele protetor Esse aqui ó No motor do carro Certo? Ajuda bastante Lógico Tá? Bem resistente Super prático Dá pra você puxar carretinha Dá pra você usar no dia a dia Dá pra você trabalhar com esse carro É super bom mesmo Certo? Só tem um limpador aqui Tá? Do... Do vidro Tá? Ah... Mas e atrás? Como que é o limpador? Só tem um limpador também Certo? Ah... Porta-mala super... Então é um carro super prático Então é... Somando com aquele primeiro vídeo É um carro super vantajoso Porque é econômico Fácil de consertar Peça barata Carro muito alto Dá pra andar na roça Na cidade No sítio Ah... Viajar com esse carro muito bom Tá? Ir pra cidade Tá? Ah... Andar no centro da cidade Tudo mais assim Ah... É um carro que é fácil de achar Pneu pra ele Roda Peças É fácil de consertar Quase não dá defeito Quase nenhum Certo? E é isso Ah... Machucando mais é isso mesmo Deixa eu ver Cabe com o lugar É um carro bem pequeno Mas muitos espaços por dentro Muito bom mesmo A espécie interna é ótima O banco é ótimo O painel super bom mesmo O painel do carro é muito resistente Muito... É... Tem ali pra você colocar celular carregar Tem o porta-luvas que é muito grande O volante é super macia Direção macia Não precisa de ter direção Idealica nesse carro, tá? Os pedais são muito maneiros Ah... É... Um carro da marcha super legal Super bom Tá? Então é um carro muito bom mesmo Para você que tem interesse Comprar um carro desse Certo? Vale muito a pena E para você que tem A manutenção super barata Você já deve conhecer Mas dá para fazer a maioria dessas manutenções em casa Aqui no canal tem aqui Bastante coisa Tá? É isso Acho que é basicamente isso O sistema do som desse carro é muito bom mesmo O sistema do som desse carro é muito bom mesmo Tá? A gente vai colocar um vídeo aqui Explicando como colocar Se você quiser Se tiver interesse Como colocar acessórios nesse carro Super legal mesmo Tá? Acho que não é mais isso mesmo É... Foi só um vídeo rápido Só para você conhecer o carro Ah... Principal as vantagens dele Economia do motor Peças Engalho da marcha Direção aqui Super macia Espaço interno Outra vantagem Porta-malas Muito bom Ah... Banco macio Motor super resistente Fácil essa peça E assim É um carro muito prático E muito útil Para você que tem interesse Ou para você que já tem Vale muita pena manter esse carro Muito bom mesmo Certo? Então para você que não conhecia Um dos melhores carros aqui Hoje em dia aí Certo? É o Fiat Uno Certo? E é isso gente Foi só um vídeo super rápido Só para você conhecer o carro Tá? Falando só um pouquinho do carro aqui Aqui É... Onde a gente entra aqui Basicamente O carro passa sem encostar em nada Aqui ó E ele passa aqui quando... Muito alto mesmo Certo? Então é isso Se inscreve Curte, compartilhe Até o próximo vídeo Falou e...